O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta semana que eu considero a semana do segundo ciclo do Advento. A partir do dia 17, nós nos aproximando mais e mais do Natal, dessa solenidade, nós podemos fazer a experiência de ouvir ali em Lucas aquilo que é a palavra de Deus para nós sobre a revelação do verbo. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Hoje nós temos, neste Evangelho, tirado também de Lucas, a visita de Nossa Senhora. Nossa Senhora que vai visitar a sua prima Isabel. E esta visita é importante para nós porque é o primeiro encontro de João Batista com Jesus Cristo. Eles ainda não tinham se visto, não tinham se tocado, mas se encontraram ali. E João Batista, ao ouvir a Mãe de Deus, ele compreende que não é qualquer pessoa que está na frente dele. Não é João Batista ainda nascido, mas já ali, no seio virginal, no seio de sua mãe, Santa Isabel, pode experimentar aquilo que é a força do Espírito Santo de Deus. e aí a gente conhece toda a história que vem depois disso, mas fiquemos então com esta experiência, esta união que vai além de uma presença física, mas que quer demonstrar para nós o poder daquele que é o Espírito Santo do Senhor, que é capaz de transformar a nossa vida. Mas para falar sobre o Espírito Santo e o Monsenhor Jonas, o nosso fundador, o nosso pai fundador, fala muito bem sobre o Espírito Santo, sobre essa segunda vinda de Jesus, nós precisamos entender também um pouco daquilo que está nas leituras de hoje. A primeira leitura tirada dos Cânticos dos Cânticos, essa leitura é belíssima, a gente consegue entrar de uma forma poética num trecho que para nós é maravilhoso da Sagrada Escritura, mas Salomão, ao escrever esse Cântico, e existe pelo menos três livros atribuídos a Salomão, o primeiro, então, Cântico dos Cânticos, ele quer falar para nós de um amor, um amor de juventude. Salomão deve ter tido vários amores na vida dele, mas ao escrever o Cântico dos Cânticos, ele quer passar para nós que existe um amor que é capaz de transformar toda a nossa vida. Ele está falando de um amor entre um noivo e uma noiva, uns jovens, né, que estão ali se debruçando sobre o enamorar, mas para nós podemos tirar também de experiência um amor que também faz parte de Deus. Deus nos ama e nos ama profundamente. Ele é o nosso grande amor. Amor escrito nos Cânticos dos Cânticos, para nós é sinal de que Deus tem também um grande amor por mim e por você. Talvez você não tenha ainda se percebido disso, diante das realidades que você vive, você até pode dizer assim, vocês não que estão aqui no santuário, mas talvez alguém que esteja agora assistindo, a Canção Nova pela TV, talvez esteja pensando assim, Deus não me ama, Deus não faz nada por mim, Deus não cuida de mim, Deus tem cuidado de nós e tem cuidado há muito tempo, desde diante do nosso nascimento, porque Ele é um Deus fiel. Esse encontro dos noivos que nós acabamos de ouvir aqui, tem também uma particularidade, porque a noiva escuta a voz do noivo, você deve ter percebido aí, lá no primeiro versículo que nós lemos, que nós ouvimos, versículo 8, diz assim, é a voz do meu amado, já começa assim a leitura, porque aquele que ama consegue, eu não sei entender isso direito, talvez a Rose consiga me explicar isso melhor depois, não é? Mas, aquele que ama, aquele que demonstra o amor, que sente um amor profundo, basta escutar algumas poucas palavras, talvez até com vírgula, não é? Basta escutar uma pequena vírgula que já consegue perceber que aquele amor faz todo diferencial na sua vida, e meio que derretido diante de uma promessa de paixão e querer bem, faz com que a gente possa perceber que a voz é capaz de fazer tremer. Hoje, meus queridos, também, com base nessa leitura, nós precisamos entender que esse Deus, Ele quer falar no nosso coração e quer fazer todas as vezes que fala, fazer o nosso coração tremer. Ah, como seria bom se experimentássemos, não é? Quando Deus fala, quando os homens e as mulheres também, porque nós precisamos demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor para todos, mas como seria bom que, quando Deus falasse, a gente percebesse um tremor dentro do nosso coração e pudesse perceber esse grande amor e dizer assim, para nós mesmos, como Deus me ama. É a voz do meu amado, Ele tem falado comigo e eu consigo perceber através de todo o carinho, todo o carinho que Ele tem por mim, que Ele nunca vai deixar eu ficar sozinho. É assim que essa leitura deve entrar no nosso coração. Esse poema, esse desejo de ser todo de Deus deve penetrar a ponto de me fazer ter a certeza. Uma coisa é evidência. A evidência é mais do que a certeza. Então, eu preciso ter essa evidência. Deus me ama e ao escutar a sua voz eu me torno uma pessoa diferente. Só assim, experimentando esse amor, se esforçando para continuar nesse amor e muito mais do que isso. Quem ama sofre. Sabe por que sofre? Porque tem cuidado, né? Eu costumo brincar assim com as pessoas, dizer assim, olha, se você está sofrendo é porque você ama. E se você ama, você vai sentir dor. Não é masoquismo isso não. é porque nós não podemos nos tornar indiferentes quando um sentimento profundo habita no nosso coração. É impossível ficar indiferente. Você pode ficar indiferente com quem você não gosta, com quem você não ama, com quem você não está nem aí. Mas com quem você ama, você vai sempre se dobrar e isso exige esforço e isso exige sacrifício e esforço e sacrifício muitas vezes dói. Mas é uma dor gostosa, sabe por quê? Porque depois tem a reconciliação e é muito bom fazer uma reconciliação, né? Uma reconciliação bem feita vale todo sacrifício de estar sempre presente. E por falar em sacrifício, às vezes nós marcamos um encontro com alguém, falando de amor novamente. Às vezes nós marcamos um encontro, né? O pequeno príncipe vem nos lembrando, sabe o quê? Que quando eu marco um encontro com alguém, eu me apresso e vou antecipadamente ao horário combinado. Isso é amor. Eu chego mais cedo, eu fico na expectativa, né? Alguns poderiam dizer assim, eu coloco uma maquiagem, né? A Mary Kay é até importante nessa hora, mas meus queridos, o mais importante não é isso. O mais importante é o que motiva você a querer estar perto. Estar perto. Aí a gente volta para o evangelho de hoje, que diz que existe uma proximidade que vai além da condição física, né? Estar perto é rezar por alguém. Estar perto é desejar o bem àquele que se ama. Eu consigo estar bem perto. Eu aqui no Brasil e alguém lá longe, sei lá onde, em Israel talvez, quando eu me uno em união através da oração. Hoje, o Senhor alimentando um fogo que vem do Espírito Santo nos nossos corações quer que eu ame mais, me coloque mais na presença das pessoas e que eu não arrume nenhum tipo de desculpa quando a proximidade ou a falta de abraço acontecer na nossa realidade. meus queridos, o amor é capaz de vencer qualquer barreira e se existe ainda alguma barreira que te impeça de avançar no amor é porque o amor ainda não é perfeito. Precisamos pedir ao Espírito Santo esse Deus amoroso para que a gente ame da forma certa as pessoas certas porque só o amor vale a pena. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.